Fala aí galera, beleza pessoal? Galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês aí um trabalho que eu fiz. Foram duas escadas, duas escadas idênticas. É a escada onde a gente trabalha com a coluna central. O degrau ele fica meio que flutuante. Então essa escada é uma escada de estrutura metálica e depois vai ter ali um revestimento de madeira. Nesse vídeo vou estar mostrando aí algumas dicas que podem te ajudar. Você que é robista, você que é serralheiro ou você mesmo que quer realizar um projeto nesse tipo de escada, vou estar passando aí algumas dicas e os materiais que podem ser empregados nesse tipo de escada, nesse modelo que eu fiz aí, beleza pessoal? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Se você está chegando agora nesse vídeo e não conhece meu canal, te convido aí a conhecer o canal e também deixar aí o seu like se você gostar. O conteúdo aqui é semanal, beleza galera? Galera, então vamos para as imagens aí. Como eu falei com vocês, não é um tutorial completo de como fazer uma escada. É para você que está com algumas dúvidas aí e ideias também de materiais, ideias também na instalação, a forma que eu faço, algumas ideias na montagem também. Beleza pessoal? Claro que depois eu vou trazer mais conteúdo de escada. Uma outra oportunidade aí, eu posso trazer um vídeo aí de como calcular uma escada, fazer o cálculo, a divisão. Não dá para a gente trazer um conteúdo de escada num vídeo só. Vai ficar muito grande o vídeo, vai ficar cansativo. Mas vocês podem me cobrar aí no canal. Posso trazer mais conteúdo de escada, de corrimão. Não vai faltar conteúdo aí no canal. Quem me acompanha sabe disso aí. Beleza? Vamos aí para as imagens e para as dicas nesse modelo de escada. Aí galera, a dica aí, ó. A dica aí do vídeo hoje, é essa lateral aqui, ó. Você nivelou esse primeiro degrau, nivelou o último lá. Eu estou usando aqui uma viga U de duas polegadas e um metalógrafo 30x20x14. Depois que você nivelar o primeiro degrau, nivelou o último, todos os degraus aqui vai ficar nivelado, ó. Ó. Eu vou colocar o degrau agora, nem vou usar nível. Está tudo nivelado, ó. Onde eu parar o degrau, ó. Está no nível. Onde eu parar o degrau, está nivelado. Isso facilita muito a montagem. Vou montar um degrau aqui para vocês verem como é que é rápido. Vamos lá, Matheus. Ó. O nível não precisa mais. É muito importante. É muito importante. Tchau, tchau. 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 barra aqui ó, essa barra ela me ajuda a nivelar todos os degraus e também me dá o alinhamento lateral ali ó, o alinhamento dos degraus fica top aquela barra chata ali galera, aqui ó, essa aqui ó esse ângulo aqui ó ele tem um pouco menos de 45 graus, esse ângulo aqui deve estar com 40 graus na minha escada aqui mais ou menos galera, essa barra chata aqui ó essa barra chata é de 1 e 1 quarto por 1 quarto você vai soldar só por dentro ó ela fica entrando um pouco, tá vendo ó ela entra dentro do degrau ó ó tá vendo, fica nessa estética aí essa barra chata aí eu cortei ela com 19 centímetros ela fica pra dentro ó, ó ela avança pra dentro do degrau ó ó deu pra entender gente? mostra de lado ó ó lá daqui dá pra ver melhor né olha como é que ela fica ó galera os materiais aí que eu utilizei é o metalon 100 por 100 que é o metalon 10 centímetros por 10 centímetros na chapa 14 o suporte aqui a mão francesa barra chata de 1 e 1 quarto por 1 quarto tá galera e o metalon 3020 tem que ser na chapa 14, tá? pra dar resistência essas orelhinhas aqui ó é as mesmas pra fazer basculhante essas orelhinhas furadas aqui ó beleza? esses aí são os materiais usados nesse tipo de escada corrimão depois é opcional o tipo de corrimão degrau já falei degrau de madeira aí galera o pé da escada fica escondido isso aqui dentro do pé da escada ó duas cantoneiras aqui era pra parafusar aqui ó mas aqui vai passar um conduíte no chão eu fiz esse improviso aqui mas não tem problema o brocante entra aqui ó alto brocante o pé vai entrar aqui ó então essa fixação fica escondida aí o brocante entra aqui entra outro brocante aqui e o pezinho fica escondido os parafusos o pezinho da escada fica no chão você não vê parafuso nenhum aí galera só fica aparecendo aí o alto brocante tá vendo? só fica aparecendo esse parafusinho aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto